Tô vendo o mirage, ela quer sacanagem Mexendo a rapita da Nigga e Minardi Com agilidade aquela massagem Dentro da hidromassagem Bis, 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 gata não pode parar Bis, 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 vamos continuar Bis, 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 gata não pode parar Bis, 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 tô quase chegando lá Chamando probleminha, minha namoradinha Cheirãozinha, olhar de safadinha Quando sorrir é sex, deixa se envolver Deixa a vida me levar, quero mais é viver Muito beijo de amor, suado de c...